Oi, sou eu o Nando! No episódio de hoje vamos fazer aqui uma crepioca super fácil e bem gostosa. Ela é bem simples e bem rápido, mas antes de tudo mete o dedo aí no like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, clique no botão inscrever-se que tem link em vermelho e depois clique no sininho para ativar as notificações. Todas as vezes que eu postar uma receita nova você vai receber aí. E não esqueça, compartilha esse vídeo, pega ele, manda nos grupos de WhatsApp, manda para seu amigo, para sua amiga, aquela pessoa que só come batata doce com ovo, fala, olha aí, muda o cardápio. E vamos começar! E para fazer essa crepioca maravilhosa, a primeira coisa que você vai fazer é colocar um ovo inteiro dentro de uma vasilha ou dentro de um pote. Vai colocar também duas colheres de sopa de goma de tapioca e vai colocar também duas colheres de sopa de água. O Nando aqui gosta muito de colocar água na crepioca, dá um volume e não muda o gosto, não vai alterar o sabor em nada. Então, se você quiser, você pode colocar duas colheres de sopa de água também que fica muito bom. Vai colocar também um sal, o sal é a gosto, aqui eu estou utilizando um terço de uma colher de chá. E também você vai colocar pimenta do reino, também é a gosto. Eu estou utilizando pimenta do reino porque eu gosto muito, mas se você não gosta de pimenta do reino, ou se você não tiver aí na sua casa, você pode colocar um pouco de orégano, um pouco de cominho, fica a seu critério. E agora você vai misturar bastante até que fique tudo bem homogêneo. Mas aí você pode misturar no liquidificador, com o fuê da forma que eu estou fazendo, ou você pode misturar com o mixer. Fica a seu critério, com o garfo, dá certo, não se preocupe, o importante é fazer e comer. Quando ficar tudo bem misturado, bem homogêneo, você vai levar uma frigideira para um pouco baixo. E quando ela começar a ficar quente, você vai colocar a nossa mistura para crepioca na frigideira. E vai fazer esse movimento. Quando ela começar a endurecer, você passa a colher ao redor da crepioca. E dá uma olhada, se a parte de baixo já começou a ficar dourada, você já pode virar. Agora você vai colocar o recheio da sua preferência. Aqui eu estou utilizando requeijão cremoso light e algumas fatias de peito de peru. Como eu gosto de comer, eu vou fazer duas, sim. O menino aqui, ele adora comer. E na outra eu vou colocar, além do requeijão cremoso, eu vou colocar fatias de cheddar e lombo defumado. E se você gostou desse episódio, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. De se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo e vamos comer. Ficou muito gostoso. Tchau, fiquem com Deus. Fui.